Boa noite, boa noite. Já vou chamar o Paulão aqui no Instagram e também no Facebook, para nós conversarmos aqui. Beleza, beleza, beleza. Paulão do Bem já chegou aqui, vamos convidá-lo. Beleza. Aqui no Instagram já está chegando o Paulão. Boa noite, Paulão do Bem. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem aí? Olha que legal. Tudo jóia, tudo jóia. Seu fone, seu fone, ajeita seu fone. Anaconda está vindo me pegar. Ai, Paulo, boa noite. Olha só, Estelmira já chegou ali. Boa noite, Estelmira. Estamos aqui testando os sons, os microfones. O Paulo está com o microfone, o fio do fone ali. Agora deu. Agora deu certo. Lá no Instagram também está tudo certo. Está ouvindo bem, Paulo? Sim! Então, ótimo, ótimo. Ai, que bom estar aqui com vocês. O Ederson também dando boa noite, a Paula dando boa noite lá de Angelândia. Gente, nós amamos quando vocês chegam já colocando o lugar da cidade de onde vocês são. Já chega falando isso. Olá, Paula. Paulo, sim! Se você está assistindo... Estou falando com o futuro agora, né? Estou comunicando com o futuro. Se você está assistindo esse vídeo na gravação, coloque também a sua cidade aqui. Olha só, porque a turma que chega ao vivo é massa demais. Olha só, Cruzinha de Minas Novas chegando ali. Olha que maravilha! Marilza! A Marilza chegou perguntando ali, tudo bem com vocês? E eu estava pensando, até conversei com o Paulo hoje sobre isso. Tem uma atriz aqui de Belo Horizonte, que a gente gosta muito, que é a Babi Amaral. E ela, ela sempre começa no teatro ou agora nas lives, ela sempre começa assim, Oi, tá boa? E é muito gostoso, porque parece que a gente está perto dela, né? Para responder. E daí ela diz assim, agora na pandemia, se a gente diz, oi, tá boa? E a pessoa fala, tô ótima, tô muito bem, a gente fica meio suspeito, né? Tipo assim, quem é que tá bem nesse período, né? A gente tá realmente, todo mundo meio estranho. Mas, por outro lado, agradecidos, né? Por estarmos vivos, pelas vacinas agora estarem chegando, pela educação está sendo vacinada. Tem uma série de questões que a gente se apega a elas, para que a gente fique forte, porque depois desse período, eu falo depois, porque a gente tem essa perspectiva disso acabar e a gente voltar a circular, né? Então, a hora que a gente voltar a circular, que todo mundo cair na real, que as coisas não estão bem, nós temos que estar forte, né? E esse movimento aqui, esse movimento chamado Movimento Saúde Mental Hoje, tem esse propósito de fazer esse movimento de estarmos juntos. Todos, toda essa galera que chega aqui toda quarta-feira, 20 horas, quer seja lá no Instagram, quer seja aqui no Facebook. A gente também coloca a gravação amanhã, lá no nosso canal de YouTube, Marli Andrade. Então, se inscreva lá no nosso canal de YouTube, Marli Andrade, porque a gente, além de colocar essas lives, para quem não assistiu, porque de repente vocês gostaram, e vocês podem dizer, corre lá no canal Marli Andrade, que tem uma playlist com as lives que eles fazem toda quarta-feira. E toda segunda-feira, a gente coloca também um vídeo de reflexão mais pedagógica mesmo, né? Bem da área mais, no nosso caso, bem na área mais de alfabetização, né, Paula? Independente da idade. Mas, enfim, é isso. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mas, nós vamos conversar hoje sobre a competência comunicação, né? Tradicionalmente, não posso deixar de mostrar aqui, que sempre estou mostrando que a gente pegou essa mandala aqui, né? Essa mandala da BNCC, que são as dez competências. Quem está chegando aqui primeiro, hoje, pela primeira vez, no Ao Vivo, e também na gravação, corre lá no YouTube, que lá tem todas as gravações das lives anteriores, tá bom? Mas, hoje, nós vamos conversar sobre a competência comunicação. E eu vou deixar o Paulão do Bem falar o seja bem-vindo tradicional dele ali para nós, para que nós possamos comunicar com vocês. Pessoal do Instagram, quando chega, dá um coraçãozinho aí, sobe esses coraçãozinhos, porque a gente está aprendendo a comunicar com o algoritmo, e diz que, né, nós aqui em Minas falamos isso, diz que, se a gente clicar no coraçãozinho, ou se a gente mandar a live para alguém, ou a gente escrever boa noite, tanto no Instagram, quanto no Facebook, o algoritmo entende que esse aqui é um assunto relevante, e sem você compartilhar, ele vai compartilhar por si próprio, para o maior número de pessoas. Então, a contribuição de vocês nesse movimento é essa, né? Vocês curtem aí, manda coraçãozinho para nós. Olha que massa, lindo demais esses coraçãozinhos. E boa noite aí também no chat, que nós vamos comunicando entre nós, nós com o algoritmo, e o algoritmo com outros, para que eles venham também conversar com a gente, para que a gente fique fortão, para ajudar uns aos outros aí nessa caminhada. É isso, Paulão, do bem? Sim! Boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa casinha, vocês aqui do Instagram, vocês aqui do Facebook. E eu estou contrariado, esse Facebook não está deixando eu ver os comentários, eu estou achando... Mas você não está no stream, não? Vai para o stream. Vai para o stream, não é comigo, não é? Vai no stream. Eu já estou lá. E ele não está te mostrando? Agora sim, porque eu estou no stream. Boa noite, prezada Estelmira, satisfação. Amigo Anderson Silva, aí de Capelinha, escritor das belezas culturais, do patrimônio cultural imaterial de Capelinha, e um historiador autodidata, massa demais. Boa noite, Paula, aí de Angelândia, satisfação. Boa noite, Marilsa, tudo bem conosco? Desejamos que com você aí também, sua família esteja tudo beleza. Maria das Dores de Cruzinha, Minas Novas, satisfação. Jaqueline, boa noite. Marli Oliveira, Minas Novas. Alenice Cunha, sempre conosco, boa noite. Satisfação, Ana Paula, aí de Sampa, boa noite. Adriane, ali de Capelinha, no Instagram. Boa noite, satisfação. E vamos que vamos. Vânia Gomes, Lagoa Grande, Minas Novas, boa noite. Natália Rocha, boa noite, meu povo querido. É isso aí, Natália. Cleusa, boa noite. Eliane, boa noite. Anitta Silva, prezada. Legal estar conosco, Anitta. Satisfação, viu? E gratidão nós de ter você conosco, Anitta, com certeza. Eliana Rocha, satisfação. Marta Gomes. Paula Rodrigues, vacina sim! É isso aí. Que vocês vão ver. Irene, boa noite. E vamos que vamos. Vamos produzir, né? Deixa eu olhar ali no... Belinha, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Satisfação. Como que foi, Marli? Diga. É lá no Instagram. Você está conseguindo ler aí também, né? Sim! A mascote lá de Timóteo. É, Timóteo. A Santana do Paraíso, a Keila. Boa noite, Keila. Lá de Santana do Paraíso, massa demais. Adriane, amo vocês também. Ai, que bom. Que bom. Galera chegando. E hoje, dando sequência naqueles 10 temas que nós propusemos, estamos indo hoje na quarta live, que a gente aborda as competências gerais da BNCC, hoje falaremos de comunicação. Marli me ensinou a mexer aqui nesse trem, tem tanta aba, gente, que vocês não fazem ideia. É, porque talvez, Paulo, talvez também a turma não conhece, porque tem a BNCC digital, né? Na... Porque quando ela é a BNCC no PDF, são 900 e tantas páginas, a gente até perde a paciência. Mas nesse site que eu te mandei aí, depois a gente pode até colocar ele lá no grupo, porque tem o grupo do Movimento Saúde Mental Hoje, aqui no Facebook, depois vocês entrem aí, né? No grupo, a gente coloca algumas informações lá. E é bom a gente colocar esse link desse site aí, porque eu brinco que a BNCC é fatiada, né? Tem um tanto de aba, mas fica mais fácil de ler, né? É, quem já tiver a oportunidade aí de anotar, né? O endereço é basenacionalcomum.mec.gov.br. basenacionalcomum.mec.gov.br. Ok? E hoje nós vamos falar de comunicação, que o conceito dela, né? É utilizar diferentes linguagens, né? Verbal, corporal, visual, sonora, digital, bem como a conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações. Olha que interessante. Para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Isso que é o conceito de comunicação, né? Lá na BNCC, como uma das dez competências gerais, né? Então, assim, a gente sempre fala que a BNCC, ela está tão bem escrita, né? O Currículo Referência de Minas, que nós conhecemos também, muito bem escrito. E quando você pega aqui comunicação, utilizar diferentes linguagens, inclusive matemática e científica, né? Para expressar e partilhar informações, é um trem fantástico, né? Porque é mais atual que isso, não tem jeito, né? É um negócio muito bacana, né? E a gente parte sempre do pressuposto. Boa noite, prezada Chaves de Belo Oriente, satisfação, revela. Muito massa você estar com a gente aqui, viu, Chaves? Jocasta, boa noite, satisfação. Vandil de Fonseca, Patrícia Lopes, satisfação, Marise, boa noite. Então, comunicação, a gente sempre bate um abraço para o custódio aí do Marise. A gente sempre passa... A gente fala que comunicação não é o que a gente está falando, mas sim o que a nossa interlocução está compreendendo. E se a interlocução nossa não estiver compreendendo aquilo que nós estamos tentando passar, falar, se comunicar, é obrigação nossa aprimorar a nossa argumentação, você aprimorar dentro daquele assunto, né, Malique, que a gente está falando, né? Usar diferentes linguagens, né, verbal, conforme a corporal, visual, sonora, digital. Isso é uma comunicação digital, sonora, visual, né? Inclusive visual motora como libras e escrita, né? Então, a gente tem que trabalhar todas essas vertentes da comunicação para a gente poder se expressar de forma adequada, né, dentro do entendimento, porque não adianta, né, gente? Comunicação, a gente tem que se fazer entender, né? E muitas vezes o que a gente observa é que a gente transfere para a nossa interlocução o entendimento, né, a obrigação do entendimento daquilo que nós estamos falando, quando a coisa não é bem assim, né? Porque senão fica um trem de um lado só, né, Marli? É unilateral, né? Você está falando, falando... Eu tive um professor, por exemplo, lá em São Paulo, no Colégio Austin Blues, lá na Lapa, faz tempo, hein? E era um técnico de processamento de dados. Ele era um baita professor com currículo na área de processamento de dados fantástico. Não, mas a aula dele era um... Eu não entendia nada do que ele estava falando. Eu e a sala, né? Você pegava uma outra pessoa que já estava atuando na área ali e tinha mais facilidade, porque o restante era grego, porque era extremamente técnico, né? Ele conversava conosco, nós, alunos, da mesma forma que ele conversava na empresa dele. Um nível técnico elevadíssimo, porque lá nós estávamos para aprender, e não para conversar sobre o que já era aquilo que ele estava apresentando para nós, né? Então, daí que a gente vê, né, as dificuldades de comunicação. Só em todas as áreas, é normal, todo mundo tem suas dificuldades, mas a gente tem que entender que a obrigação, não é só quem está ouvindo entender, e sim, o trem tem que ser mútuo, né? Se não for mútuo, não vira. Fica difícil. Boa noite para a Aline também, boa noite para a Cleo Fernandes. É igual eu gosto de ficar vendo os comentários aqui, que vocês estão se comunicando conosco na linguagem escrita, né? De forma escrita. E eu gosto de devolver aqui na forma verbal, né? E visual, vocês estão vendo a gente aí. Nós estamos vendo vocês, nós sabemos que vocês estão aí, que vocês estão se comunicando, que vocês estão se comunicando na noite, a gente está com a noite, está vendo? Comunicação é isso, é legal, né, amigo? É massa demais, né? Exato. Então, é mais ou menos por aí, né? Ou é por aí, porque mais ou menos vai dar menos, né? Então, é por aí que a gente caminha, né? É, mais ou menos dá menos, não é mais ou menos, não. E é muito bacana isso, né, Paulo? Porque a gente sempre está falando sobre essa coisa da quarta-feira, né? Parece que nós estamos, assim, para quem gosta de tomar caldo no boteco, né? Para quem gosta de fazer um churrasco na cozinha ali, na área, essas quartas-feiras parece que está sendo isso, né? Parece que a gente está encontrando, porque é como o Paulo falou, a gente está aqui e a gente não está vendo, a gente está vendo as carinhas de vocês aqui nas fotinhas quando vocês dão boa noite, mas a gente tem essa inteligência da imaginação, né? Que não é só a criança que a gente precisa estimular a imaginação, a gente precisa estimular a imaginação nossa também, né? E isso vai ajudando o nosso repertório cultural. A gente estava falando de repertório cultural, né? E quando, por exemplo, vem ali Chaves, Belo Oriente, aí vem Marise, Capelinha, aí vem Divinolândia de Minas, aí vem Timóteo, aí vem Santana do Paraíso. A nossa... Porque a nossa mente, ela precisa dessa comunicação, que não seja só a comunicação daquilo que a gente está ouvindo e vendo, né? A comunicação, ela também se faz pela imaginação, né? Por isso que a gente precisa conversar com a mente da gente, né? A gente precisa conversar com a... A comunicação, ela tem que ser primeiro com a gente. Por isso que nós falamos sempre na gestão intra e a gestão inter. Porque a comunicação... Eu amo essa definição que o Paulo leu. Todas as dez eu vou falar isso, né? Todas as dez eu vou falar eu amo essa definição. Toda vez eu falo isso. Eu amo essa definição da comunicação. Porque ela termina com a palavra entendimento mútuo, né? Para o entendimento mútuo, né? E para o entendimento mútuo, a gente precisa da comunicação intra e a comunicação inter, pessoal. Essa semana, numa das nossas aulas, eu estava dando um exemplo. Meu e do Paulo. Eu até não lembrei, Paulo. Eu contei o exemplo do hotel para tomar banho e esqueci qual que era o outro. O outro era da TIM. Vou contar os dois para vocês verem. A gente gosta muito de ilustrar. A BNCC, ela fala, traz para a vida cotidiana. O conteúdo para a vida cotidiana. E a gente já gosta dessa linha. Porque é uma linha que, igual hoje também a gente estava estudando aqui, Harvard Garden, que é da teoria das inteligências múltiplas. Tem 40 anos que o sujeito falava que existem oito formas de inteligências. Oito inteligências diferentes, né? E que nós precisamos comunicar de diversas formas para alcançar essas inteligências. Então, a BNCC, ela só vem consolidar estudos antigos, né? Então, dentro dessa lógica aí, que a gente precisa considerar todas as formas de comunicação para o entendimento mútuo, eu estava dizendo para as pessoas, para a turma, né? Numa turma de curso, durante o dia, a gente conversando sobre interpretar o outro, né? Às vezes, a gente acha que o outro é isso ou aquilo, e às vezes depende de como a pessoa está se comunicando naquele dia. E eu dei um exemplo, né? De vida cotidiana. Eu e o Paulo... Caiu. Fala aí, vai falando aí que eu vou ajustando aqui. Não, dá uma tremera agora, gente, aqui. Segurando. Aí, beleza. Aí, a gente coloca de novo, vai. O mais engraçado é que o telefone cai e parece que é você. Eu caio junto, né? É doido. Eu adoro. E a gente estava contando para a turma, né? Assim, como que a gente precisa se analisar para analisar o contexto, para depois entender o outro. Porque a comunicação é isso, né? A comunicação não é o que eu estou falando, é o que o outro está entendendo. Então, a gente está tentando falar com vocês, por exemplo, que num movimento de saúde mental, se nós internalizarmos as dez competências, nós vamos alcançar essa saúde mental, né? Agora, o que que seria, por exemplo, se fosse sem BMCC? Olha, mudou o currículo. Você vai ter que ensinar a BMCC. E a BMCC, através da BMCC. E a BMCC vai te dar dez competências. A primeira competência é isso, isso e isso? Repete para mim. O que que é a primeira competência? A outra competência é o que? Repete para mim. Né? Não fala. Primeira, segunda, terceira. Porque não é primeira, segunda, terceira. É uma mandala. Não tem! Está vendo? Eu sempre falo primeiro, segundo, terceira. É errado. Eu não sei por que colocaram esses números, gente. É só falar dez e fazer o trem. Mas colocaram o número. Está vendo o que que é comunicação? Aí a pessoa vai lá e fala, tem a primeira competência. Não, então vou trabalhar essa primeira. Você induz. E não é. Na comunicação escrita, você induz a tua interlocução, porque na escrita tem uma interlocução. E você induz a pessoa a compreender que aquela é a primeira, é a mais importante, e a décima é a última. Não é tão importante quanto a primeira, ou as cinco primeiras. Quer dizer, um equívoco gigantesco, né? Mas é o equívoco da interpretação. Assim, do nosso ponto de vista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não faria. Da interpretação, né, Paulo? Porque ela não está escrito primeiro, segundo. Ela está escrito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí nós entendemos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. É assim que... Igual não está escrito lá, lá não está escrito, e a gente já falou sobre isso, né? Mas é bom sempre repetir. Lá não está escrito separar cognitiva de... E tem gente que separa cognitiva, socioemocional e de comunicação, né? E a BNCC não está dizendo isso, a BNCC está dizendo. São dez competências que se entrelaçam em que nenhuma tem importância sobre a outra. Todas devem ser trabalhadas. Por isso que a gente gosta de mostrar essa mandala, porque ela vai se movimentando. Aí fala assim, né? E a comportamento... Aí fala assim, né? Aí fala assim, são dez competências que se entrelaçam, não sei o quê, não sei o quê. Aí a primeira é essa, aí a última é... Sabe? Eu fico pensando... Olha lá, Ana Paula, eu concordo com o Paulo. Destoa. Eu fico pensando, Paulo, você lá na hora de escrever a BNCC, você tira esses um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O Paulo ia falar isso, igual a Ana Paula também. Não coloca, coloca assim, são dez competências. E aí faz um... Faria um organograma... Não, organograma também... Não, faria uma mandala. Eu gostei demais dessa mandala, só que sem número. Só que sem número. Só que faça um dez competências. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez mesmo. Acabou. Pronto. É, não precisa pôr número. Comunicação visual. Aí vem a interpretação, vem o entendimento. Quer dizer, se é um trem voltado para educador, tem algumas coisas que eu acho que mais... Sei lá. É, pode achar que é pequena coisa, né? Mas é, sei lá, você fala de interpretação, mas a interpretação, ela está se tornando tão subjetiva que é importante pensar em tudo. Saudade de vocês aí também de Virginópolis, Lúcia. Bacana você estar conosco aqui. Um abração aí para o nosso amigo Marconi, lá de Divina Holândia de Minas. Satisfação, Marconi. Boa noite. Boa noite, Alzira. Boa noite, Ana Paula. E vamos que vamos. E nesse contexto... Vamos esquecer os numerais e vamos adiante. Vamos esquecer os numerais e vamos adiante. Mas não vamos esquecer, não. Dentro desse contexto de que comunicação é a interpretação e a gente precisa pensar na gente, como que nós olhamos, igual eu estou dizendo aqui para vocês, não fala primeira, segunda, terceira. Aí eu vou e falo. Porque a primeira competência, porque é cérebro, é automatismo. E como eu sou muito das humanas, e eu falo muito, e às vezes eu falo sem pensar, é diferente da cabeça do Paulo. Por isso é importante as inteligências múltiplas do Haft-Garden. Porque não é que o Paulo é mais inteligente do que eu, ou eu do que o Paulo, ou vocês do que nós, e nós do que vocês. Não, cada um tem uma aptidão maior. O Paulo, por exemplo, ele tem uma aptidão mais para as exatas. Então, se ele olhou a primeira vez e ele identificou que não tinha número, que não deveria ter número, ele nunca fala a primeira, a segunda, a terceira. E eu mesmo com a consciência de que... Está travando no Instagram? Olha, eu falo. Oi? O seu Instagram está travando. Pelo menos para mim aqui. Mas está beleza. É porque você está batendo um negócio aí que você não para de bater. Aí trava? Não, mentira. Fake news. O que ocorre? Boa noite, Rose. Ai, que legal vocês chegando aí. Então, nesse contexto, nesse contexto de pensar numa comunicação, que nós temos que pensar em como nós nos comunicamos, e como que a gente está no dia, e como que a gente falou para que o outro entenda, eu estava indo dar o exemplo para vocês de que quando eu e o Paulo vai para eventos, eu ainda estou usando o vai porque eu ainda quero voltar para os eventos presenciais, eu combinava com o Paulo, principalmente nesse pessoal aqui de Belo Oriente, Santana do Paraíso, Timóteo, esses lugares que são mais quentes, e eu transpiro muito, eu transpiro demais da conta. Não sei se é por causa da cabeleira toda, mas eu transpiro muito. E aí, então, eu falo com o Paulo assim, Paulo, se chegar na hora do almoço e eu estiver fedendo, você me fala, que aí a gente vai no hotel e eu tomo banho e troco a blusa, a blusa de uniforme e a faço trocar. E aí, eu falava, eu sempre falava com ele desse jeito, daí você só fala comigo, vamos no hotel? Porque aí eu sei que na hora do almoço está na hora de ir no hotel para eu tomar banho e tocar de blusa. Só que tem dia que tudo bem, o Paulo falava comigo, vamos no hotel? Eu falo, vamos. Automaticamente, eu já lembrava que é, ó, eu tenho que ir lá tomar banho e tocar de blusa. Só que tem dia que o Paulo fala comigo, Marli, vamos no hotel? Aí eu estou envolvida com o conteúdo, com as pessoas conversando, com o material que tem que entregar, com a hora que tem que adiantar, com não sei o quê. Aí eu falo, não, não vou não. Ele fala, vamos, Marli. Eu falo, não, Paulo, não quero ir. Aí ele olha para mim. Aí eu fico com raiva, porque ele falou que eu estou fedendo. Vocês entendem? Olha que doideira que é a cabeça da gente. Aqui, eu não lembrei, semana passada, aqui, eu esqueço de, quando eu vou para a rua, a gente coloca o TIM. Quando a gente volta, né, eu tiro os dados móveis do celular e coloco na internet aqui de casa. Só que eu esqueço, né, de tirar. Eu falo para o Paulo, Paulo, me lembra, toda vez quando a gente precisa sair, me lembra de chegar em casa e tirar a internet. Aí o que acontece? Tem dia que ele fala, a internet, Marli, aí eu tiro. Tem dia que ele fala e dá uma sensação que ele está mandando em mim e eu não aguento, e eu não gosto, e eu não quero. E aí eu já fico com o cara ruim, né? Olha a comunicação. Aí ele já sabe, ele fala, ei, a lua virou, não sei o quê, fica brincando comigo. Por que eu gosto de dar esse exemplo? Porque a comunicação, ela não precisa só a gente saber o que é a comunicação. A comunicação precisa ser para que essa comunicação seja de entendimento mútuo, né? Então não pode ser só eu falar e o outro escutar e um fazer e o outro fazer. Isso na nossa vida, na escola, em qualquer lugar que seja. E contextualizada, né? Porque você vê, quando a Ana Paula coloca ali, aqui em São Paulo, falamos muito do currículo em mandalas, né? Então você já vê que é uma característica lá de Sampa, né? De se trabalhar dessa forma a comunicação, né? É legal. E graficamente fica legal também, né? Como nós somos seres visuais, né? 75% do que fica na cachola é do visual. Então essa comunicação visual, no formato de mandala, se torna mais atraente, né? Então esse negócio é muito bacana. E boa noite, Ana Paula também. Boa noite, Eliane. Então esse negócio da comunicação, ela tem que ser contextualizada também, que você for comunicar, né? Foi igual, não sei se a gente já contou, né? Que a gente foi fazer um trabalho lá em agricultura familiar e nós apresentamos os planos de aula, né? Lá no Ministério das Comunicações. Era um trabalho do programa Luz para Todos, na época, né? E capacitar lá os agricultores familiares para o uso produtivo da energia elétrica, né? Então você tinha lá unidades de beneficiamento de cana-de-açúcar, né? E seus derivados, mandioca, tinha tanques de leite, tinha uma série de coisas, confecções comunitárias, essas coisas todas. E aí nós montamos plano de aula, né? E da minha parte eu tinha colocado lá o composto de marketing e análise SWOT, né, Ufofa? E nós fomos questionados, né, Marinho? Pô, mas você vai falar lá na roça com esse pessoal de composto de marketing, de análise SWOT, e falou, é, mas esses trens são ferramentas que são aplicadas da banca de jornal à multinacional. Por que a gente vai excluir a agricultura familiar? Qual que é a... Por que eles merecem uma instrumentalização de menor grau do que aqueles que estão na zona urbana? É a mesma coisa, né? Exato, exato. Mas aí dependia do quê? Da nossa capacidade de se comunicar adequadamente. E aí foi legal que depois até... Até elegeram lá uma pedagoga do Ministério, né? Socorro, nossa amiga até hoje, para nos acompanhar, para verificar se realmente aquelas avaliações que estavam chegando nos relatórios, graças a Deus, com índices elevadíssimos de aprovação, né? Não vou falar o índice aqui não, vocês vão falar que é mentira. Os índices elevados de aprovação colocou a pessoa no nosso vácuo para entender, vai, esse trem. Está mentiroso o relatório. E ela percebeu já desde o início que a prosa ali era freiriana mesmo, e, né, debaixo de mangueira, e vamos que vamos, e vamos conversar, e vamos entender o processo, né? Então, a comunicação tem que estar contextualizada, né? E foi bacana, né, Malique? Nós levamos, nós compramos em Brasília frutas secas, né? Lembra disso? Mamão, laranja e manga. E manga. Respecadas, não sei o quê. E eu tenho, assim, uns potinhos, né, com alguns gramas ali, cinco, seis reais, oito reais, aí a gente chegava lá na ponta e fazia a conta, né, do... Está perdendo laranja aqui? Está... Apodrece no pé. E o mamão, ah, é comida de passarinho. E a manga? Ah, a manga vai para lavagem para o porco. Aí você falava o preço do quilo dela seca, né? Eles ficavam doidos, né? Então, assim, a prosa... É, a forma de comunicar, né? Eu me lembro do Paulo falando assim, tinha os senhorzinhos, assim, e as esposas e os filhos, né? Para receber os equipamentos, para ver se fazia ou não e tal, e eles descrente. E aí o Paulo falou assim, oh, vocês estão ouvindo num dia lá? Vocês estão ouvindo? E aí a turma... O quê? Não estão ouvindo, não. Aí ele... Olha lá as moedinhas. Cada manga que cai ali é uma moedinha que vai embora. E eles gostaram, né? Aqueles pés de mangas gigantescos, carregados de manga, e embaixo, assim, do pé de manga. E hoje eles fazem poupa de frutas, né? Eles fazem poupa, aproveitam, né? Então, assim, e ele acaba... Você acaba ajudando até ele entender ali a leitura do ambiente que ele está inserido, né? O jovem compreender que ali existe uma riqueza, né? Tudo por causa da comunicação, né? É, e aí, dentro desse conceito aí que você leu sobre o que... Da BMCC, do que é a comunicação, e ela fala dessa comunicação multimodal, a Marise aqui falou, né? Que a filha dela via, que é estudante de cinema, ela disse que a mãe dela, Marise, ganharia um concurso de comunicação por usar figurinhas no WhatsApp. Porque é incrível. Tem figurinha pra tudo. E aí, a figurinha representa uma frase inteira, uma expressão inteira. Ela arranca sorriso da pessoa ou uma... Nossa, eu não tinha pensado sobre isso, né? E as figurinhas, elas vão sendo de acordo com o que as pessoas, elas têm mais relação, né? Por exemplo, cada uma vai... Cada pessoa vai encontrando figurinha que se parece com a profissão do amigo ou do que o amigo gosta e vai mandando um pro outro. Então, por que não a escola não pode trabalhar com isso? Por que não a escola não pode encontrar formas de comunicar? Tem um... Olha, a Ana Helena aqui também, boa noite. A Paula disse que pensava que só ela usava o código pro cheirinho. É, a gente usa, sabe? Tem jeito. Funciona quando eu não tô de cabeça ruim. Quando eu tô de cabeça ruim, eu fico com raiva. A Ângela, saudade de vocês, nós também. A gente tá com muita saudade de ver vocês todos pessoalmente, né? Mas vamos que vamos nesse negócio aqui, dessa nuvem, né? Então, nesse olhar de pensar a comunicação, não adianta, a gente não vai fugir desse negócio aqui, desse trem de nuvem, de gravar vídeo, de falar pelo WhatsApp, de falar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo... Gente, a gente vai convidar vocês aqui no finalzinho, já vou até falar, né? Por exemplo, a gente tem um programa, nós atuamos com o programa de educação psicossocial motor alfabetizadora. Até pra falar sobre isso, né? Que a educação, ela não é só alfabetizadora, precisa ter o motor, né? Do esporte, do movimento, né? Da brincadeira e o psicossocial pra formação integral do sujeito. E nós vamos participar de um evento, vai ser dia 24, um colóquio de educação com o Japão, né? Quer dizer, a Sandra Mi, maravilhosa, uma pedagoga, especialista em humanidades, né? Ela vai estar junto com a gente na quinta-feira, vai ser numa quinta-feira, oito horas da noite, e lá, oito horas da manhã. Olha que coisa fantástica, né? Nós vamos participar de um evento, e vocês podem estar juntos, vai ser no YouTube, a gente vai mandar os links aí pra vocês verem. Então, olha como que vai ser sobre tecnologia, me parece que é. tecnologia na educação vilã ou opção problema vilã, não sei, uma coisa assim, é sobre tecnologia na educação, depois a gente fala direitinho pra vocês. Já tá divulgado aí na turma aí. É a turma do bem lá no Japão, isso mesmo, Ana Paula, e vocês podem estar junto com a gente, pra gente fazer esse, conversar sobre a tecnologia na educação, como que é a nossa visão aqui no Brasil, como que é a visão lá em Portugal. E desmistificar essa coisa, tanto de acreditar que a tecnologia vai resolver tudo, a educação principalmente, mas também, por outro lado, nós não vamos ficar sem ela, né? Nós vamos ter que ficar nesse meio tempo aí. Então, olha como que essas várias formas de comunicar, elas vieram pra ficar, não tem como, não tem como desconstruir isso, não tem como voltar pra trás. Nós vamos comunicar de diversas formas, eu até brinco assim, olha só como é que são as coisas, né? Quem tinha escolhido o audiovisual não tava tão em alta há uns anos atrás. Hoje, o audiovisual é tudo. A aula precisa do audiovisual, o teatro tá precisando do audiovisual, a música tá precisando do audiovisual, de dentista, médico, todo mundo tá precisando se comunicar, né? Nós não vamos ter aquele trança-trança mais e se tiver, vai ser com mais cuidado, né? E também vai ter o custo como que baixa pra gente encontrar dessa forma aqui, só que a gente então precisa fazer as leituras, do contexto feito o Paulo falou ali, quando a gente foi lá trabalhar na reforma agrária, a gente foi lá, conheceu, analisou o contexto e depois preparou as estratégias, né? E aí, nesse contexto, eu me lembro que numa das escolas, por exemplo, que nós fomos, a gente tinha no papel, né? no craft a aula, tinha aula que era no data show, tinha aula que era no craft, só que a gente chegou no lugar e lá no lugar a gente teve que pregar as coisas na parede, desculpa, no carro, né? Porque o único lugar que tinha lugar que dava pra fazer comida era ou o lugar fazia comida ou a gente estudava e eles ficavam e eram lugares distantes, então nós escolhemos o lugar que tem as paredes lá, as mulheradas vão fazer comida pra todo mundo e a gente vai pra um outro lugar debaixo de uma árvore e saiu pendurando o cartaz, né? No carro, na árvore, nos outros lugares pra gente poder dar aula. Então, a gente comunicou de um jeito ou de outro, a gente comunicou e hoje nós estamos tendo que comunicar já totalmente diferente nesse nível aqui que é de comunicação via internet, né? E isso que nós estamos fazendo entre nós, nós vamos ter que fazer com os nossos alunos. Só que eu quero citar, Paula, o psicólogo, psicanalista, desculpa, não é psicólogo, psicanalista, o Bion, que ele tem um caso clean, um caso de estudo, né? Estudo de caso muito bacana, de 1978, olha só, de 1978, que uma mãe e uma escola foi até ele com uma criança que eles consideravam que a criança era muito inteligente, a criança sabia muita coisa, mas matemática ela não sabia, ela não era boa de matemática, ela não era boa de matemática, não sabia nada de matemática, e aí ele indagando, né? Tanto o pai quanto a mãe e a família lá falou, olha, ela é muito inteligente, essa criança ela é muito inteligente, só que, por exemplo, ela sabe que dois mais dois são quatro, mas depois quando chegar amanhã e aí ela não sabe que dois mais dois são quatro, ela não grava que dois mais dois são quatro, e aí o Bion chama o professor, né? E ele pede o professor, pergunta o professor e conversa com o professor e aí ele diz assim no relato dele que fica bem claro que o professor ele não sabia dizer o que que o dois mais dois significava pra aquela criança, olha só, e aí ele chega à conclusão e ele fala com o professor e com os pais que esse óbvio ele é esquecido rápido, dois mais dois é quatro, dois mais dois é quatro, dois mais dois é quatro, só que isso é muito óbvio, né? tem que ter algo, né? Que ele chamou, então, Da aprendizagem significativa, precisa ter um significado, e ele entendeu que essa criança, não, esse dois mais dois não tinha significado pra ele, e aí ele fala que a gente, olha só, gente, em 1978, e aí ele fala que pra gente comunicar, a gente precisa observar, porque às vezes a gente tá, igualzinho o Paulo falou, eu lembrei do Bion, por causa desse caso que você falou, que a gente vê muito, professores que sabem tudo, 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 mas ele não consegue ensinar, porque ele fala numa língua, né? Que a comunicação dele só atinge quem tá no nível dele, mas a gente precisa explorar, né? e o Bion fala sobre isso, ele tem até uma colocação que ele fala assim, às vezes a gente tá tão cheio de conhecimento que falta espaço pra sabedoria, eu gosto de chamar isso de obesidade cerebral, eu sempre gosto de falar isso, a gente acumula tanta informação, tanta informação, que a gente só fala, 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 mas não coloca dentro do contexto do sujeito, né? Se você tá ensinando pra aquela criança, tem que tá dentro do contexto daquela criança, se tá ensinando ou conversando com alguém, que aquilo faça sentido pra pessoa, porque se não fizer sentido, ela não vai aprender, e aí é aquela coisa, não foi uma comunicação, porque a comunicação precisa ser de entendimento mútuo, se eu tô comunicando e o outro não tá entendendo, eu só tô jogando informação, né? E a Bens, se ela vem falar com as dez competências, assim, essas dez competências existem para que o aluno seja capaz de resolver problemas com ela, com elas. Não é só pra, ah, eu sei, comunicação é isso, cultura digital é isso, pensamento científico, é isso, decorado, isso é óbvio, isso não fica, isso tem que ter um significado pra o que que eu vou fazer com esse significado, né? O que que eu vou fazer com essas competências? se não tiver esse significado, eu não vou conseguir gravar e resolver nenhum problema. Olha, a creche Tancredo Neves lá de Caterinha chegou ali, né? Ai, que bom. entendimento também, né, Marlene, na área que a gente está atuando já há dez anos na educação, né? Essa comunicação, ela passa pelo processo também do entendimento do que está posto pra nós, né? E aí entra aquilo que a gente fala de leitura de mundo, né? de ser uma comunicação muito contextualizada, a pessoa tem que entender ali, né, no contexto dela o que que está acontecendo. Então, é assim, está posto, está sendo exigido novas formas de comunicação na educação, e está aí, né, a competência comunicação, com essa, né, capilaridade de opções, de entendimentos, de possibilidades, né, de recursos, né, e alguns profissionais resistem, né, a esse tipo de novidade que vai deixar de ser novidade, já deixou, né, de ser novidade e se tornou um pré-requisito, né? E quando essa formação, que a gente sabe que isso está voltado diretamente a questão das nossas formações, né, tecnicista, conteudista, né, isso a gente sabe, isso é histórico, mas já há uma sinalização, né, nas academias de que isso está mudando, né, a turma, nós participamos recente agora de uma prosa socioemocional dentro da academia. Então, assim, as pessoas, elas têm que entender quem está aí na lida, vamos dizer assim, né, à frente do processo, está lá na ponta, que o mundo mudou e a educação mudou, né, você pegar a Deuau, da década de 70, né, que é atualíssimo, porque aqueles negócios de cadeirinha, uma atrás da outra, olhando a nuca, não sei o quê, aquilo ali, aquilo ali me remete ao fogão de asas, não sei quem lembra, né, aqueles fogãozinhos que tinham as asinhas assim, né, em casa tinha, pareceu que o fogão ia voar na cozinha, na casa da minha mãe. Então, assim, já não dá mais, já a gente precisa, né, não precisa pedalar, se atualizar, aceitar, é a nova condição. Ah, mas eu não fui formada, beleza, mas tem bagagem, experiência suficiente, de servimento, para ver a necessidade de se atualizar, porque você pega aqui, quando você fala a multimodal que você falou, multimodal é isso que a gente está fazendo aqui, né, usar vários recursos, né, vários recursos, né, então, assim, a gente precisa se atualizar enquanto profissional, enquanto ser humano, né, para a gente poder continuar na jornada, porque se a gente não se atualizar, a gente vai ficar pelo caminho. Mas não ficar pelo caminho, não adianta, vamos ficar pelo caminho. Tem até um vídeo que a gente fez, que a gente colocou exatamente isso, né, que a educação brasileira, ela não é mais conteudista. Agora, resta a gente, tem uma oficina do currículo referência de Minas Gerais, ele fala da poesia, ele fala da fotografia, ele fala da música, ele fala do teatro, ele fala dos recontos, gente, é fantástico, dentro do percurso formativo da BNCC, aqui no currículo referência de Minas Gerais, e fala do incentivo que a escola precisa ter a partir desse sócio emocional, porque às vezes, você dá um textão para o menino, ele não interpreta, ele não lê, mas se você der uma fotografia e pedir ele para expressar com o áudio, por exemplo, ele contando para você o que ele sentiu e o que, se contextualizar com aquilo que você quer que ele enxergue na fotografia, cabe então, por exemplo, o professor escolher a imagem correta, dentro da lógica que ele vai desenvolver aquilo que eu preciso trabalhar com ele. Então, nós vamos ter lá tudo dentro do conceito de habilidade e de competência, justamente para a gente fugir dessa história de conteúdo, porque muita, muita gente, muita, mas é muita gente, ou sai da escola, ou forma, e não escolhe uma profissão que lhe dá prazer e seja bem remunerado. A maioria das pessoas que saem da escola, elas não conseguem uma profissão que lhe dê prazer ou é bem remunerado. Eu me lembro quando eu fui fazer, eu fui fazer o, fui publicar, uma das vezes que eu fui publicar o livro, um dos primeiros, foi da coleção, depois do primeiro Você Sonha, e eu fui publicar o livro e eu, acho que era coleção, eu não sei, eu só sei que era uma publicação. E eu fui, e eu fui, eu fui, pedi o patrocínio de um senhor num restaurante. E aí eu falei, o valor. Aí ele falou assim, não, mas está muito caro, olha a comunicação, gente. Aí ele falou, não, mas está muito caro, não, mas o valor está muito alto. Ele falou assim, o valor está muito alto. E aí eu fui tentar explicar para ele que valia, que ele estaria apoiando a cultura, que os livros iam ser distribuídos, que ia ter a marca dele, que ia ser bom para ele, que era uma propaganda, que isso e aquilo. E aí ele ficou todo desconcertado porque ele percebeu que ele falou uma coisa e eu entendi outra. Ele não estava falando que estava caro, ele estava dizendo que ele não tinha como disponibilizar aquele valor. E aí ele disse assim, não, pode ficar tranquila, Marli, eu sei que vale, porque eu sei que esse valor vai ser o valor de você publicar esse livro que vocês que vivem de arte, vocês vivem de ilusão que isso não dá dinheiro, não. Falando desse jeito, né? Porque é exatamente essa questão, né? A educação, ela formou as pessoas ou para ela viver com algo que lhe dê dinheiro e aquele que é mais subversivo, ele vive do prazer, daquilo que dá prazer para ele. Agora, quando... Aí a minoria que consegue, através da fotografia, através do livro, através da pintura, através do artesanato, através do teatro, outras formas que não sejam português e matemática, é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ter prazer, né? Então, e a BNCC, ela vem, isso valeu muito tempo para a gente aprender, né? Por exemplo, quando a gente pega a BNCC, essas dez competências e pinça essa comunicação, a gente percebe que nós precisamos aprender a comunicar entre nós, adultos, para depois a gente tentar comunicar com os alunos. Porque, às vezes, a gente é cheio de coisas que... conceitos que nem a gente acredita que pode ser possível mudar, né? Mas é preciso começar. É igual a Maria do Carmo colocou ali, ó, estamos aguardando vocês no encontro de sábado com a Escola Domingos Pimenta. É isso mesmo. E o tema lá de sábado letivo vai ser a relação do trabalho análogo ao escravo, análogo à escravidão, né? Ao trabalho escravo e o projeto de vida. Então, você pensa assim, se a gente não consegue comunicar com o aluno que o projeto de vida dele pode ser... Ele pode ganhar dinheiro porque nós vivemos num mundo capitalista e a gente não tem que ter dinheiro, né? Ele pode ganhar dinheiro, mas fazendo o que ele gosta, ele vai suprimir aquilo que ele gosta e ele vai ter que estudar ou trabalhar em algo só para ganhar o dinheiro, né? Porque ele vai ser censurado o tempo inteiro. Então, nós precisamos mudar esse conceito que tem na nossa mente do que que é a comunicação, do que que é a educação e do que que é a comunicação para a gente saber como que eu estou me comunicando dentro da comunicação para que a gente consiga essa palavra transmitir é meio forte, né? Mas, assim, transmitir para o aluno que ele pode, né? Que ele pode viver daquilo que ele gosta sendo um profissional, né? É um debate que, assim, é complexo, mas a educação, ela vai ter que entender que ela pode. É essa a palavra. A educação pode se comunicar, por exemplo, quando a gente fala multimodal, através de figurinha, através de charge, através de música, através... A educação pode. É isso que vai fazer toda a diferença, né? Quando a gente pega um vídeo de 30 minutos e aí você vai lá no vídeo e passa uma informação, você comunica em 30 minutos. Mas depois vem o IGTV e fala assim, você precisa reduzir isso para 15 minutos, porque vai caber ali no IGTV do Instagram em 15 minutos. Mas se você quiser colocar no feed do Instagram, você tem que colocar em um minuto. Mas se você quiser colocar lá no Reels, é 30 segundos. Mas se for no Stories, é 15 segundos. E aí você percebe que você consegue comunicar o mesmo assunto em 30 minutos, ou em 15, ou em 1, ou em 30 segundos, ou em 15 segundos. Isso é surreal. Isso a gente ganha tempo. Isso a gente consegue... consegue o maior significado daquilo que a gente está falando para a pessoa, porque ela não... Não dá tempo da pessoa pensar em outra coisa. Você está falando 30 segundos? Não dá tempo dela mudar o raciocínio. Aí ela entende. Início, meio e fim. E ela aprende. E aí ela passa para o conhecimento. Quer dizer, quando que a gente pensava nisso, Paulo? A gente não pensava muito nisso. Fora a oportunidade de você trabalhar o seu poder de síntese, é massa demais. É massa demais. Agora, e aquilo que a gente sempre coloca também, não é, Marli? Se nós internalizarmos as 10 competências gerais da BNCC, nós nos tornaremos seres humanos melhores. E a comunicação é imprescindível. Quando você fala que você tem todas essas possibilidades de se comunicar e, principalmente, de se fazer entender, que isso que é o fantástico, o negócio de ficar comunicando, comunicando, comunicando e ninguém entendendo nada, não adianta, não é? Exato. É meio que perda de tempo, não é? É um treinador demais, não é? Boa noite aí, turma. Boa noite. Tudo ótimo conosco. Ah, Maria Eduardo, a mim também. Sim. Então, é interessante isso, não é? E, às vezes, a gente fica com resistência de aderir, não é? Às novas tecnologias que não são... E quando fala tecnologia, gente, a turma sempre fala tecnologia exclusivamente negócio de internet ou não sei o quê, não. mas aqui não vamos nem conceituar o que é tecnologia, tecnologia social, não vamos entrar. Eu entrei nessa porque isso é tema para uma prosa que dá para a gente conversar. Então, você tem tantas... A linguagem tem formas, diversas formas de tecnologia, a verdade é essa. Então, se a gente não sair do convencional, terceiro milênio, 9 de junho de 2021, terceiro milênio, pandemia na área, que não acontecia há 100 anos, já é um trem histórico, não é? Porque você vai chegar daqui a 50 anos, putz, lá em 2020, 2021, foi assim, foi assado, a pessoa, às vezes, não está entendendo que a gente está construindo a história. A história, é. E a comunicação faz parte da história, porque lá adiante isso tem que ser comunicado, dito, registrado da forma adequada, não é? Então, assim, às vezes a pessoa ela não quer ir, porque nós estamos no convencional, comunicação é escrever e falar. Acabou. Isso aí não tem mais. Isso aí foi lá atrás. Então, a gente tem que dar um passo seguinte numa evolução natural do ser humano, porque, você vê assim, só o... Uma coisa até chata que a gente viu hoje também, uma notícia, violência entre os jovens. É jovem matando mãe, matando irmã, matando não sei o quê, indo na escola, tatatá, 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 tatatá. Por que isso está acontecendo? Porque os jovens estão se comunicando ali na dark web, dentro do linguajar deles, dentro das ideias deles, dentro das... e as coisas estão refletindo aqui em cima, no real, estão lá no virtual, e aí eles vão para o real com toda essa carga e despejam em cima da sociedade. E a sociedade não... Feminicídio. Poxa, já deu, né? Já deu. Que coisa nossa, que coisa antiquada, que coisa atrasada, que coisa provinciana, a violência contra a mulher, que coisa... Meu Deus, sabe? Então, assim, tem coisas que precisam ir adiante. É, ir adiante. E, às vezes, a educação não entende, educação não para não ver, porque agora mesmo fala que é o mercado, né? Então, às vezes, nós, profissionais da educação, não entendemos que é nossa obrigação utilizar todas essas possibilidades, essas tecnologias de comunicação que estão... Tecnologias de linguagens que estão à nossa disposição para a gente começar a construir uma prosa mais adequada para mudar, porque, assim, nós já descobrimos o que é o país, nós já descobrimos onde nós estamos. Agora, a gente tem que pensar como é que nós vamos mudar. Caiu toda aquela... Isso é igual o carro, que você está com um carro ali, não, vou dar aqui um... Vou passar uma massinha aqui para melhorar a aparência dele, você vai até um... Tem cinco centímetros de massa ali só para dar um jeito no carro. Então, já caiu a massa do nosso país, a gente já sabe como que é o nosso país. Então, a obrigação nossa é pegar e utilizar todas as formas possíveis de comunicação para a gente se fazer entender, né? Para a coisa poder acontecer, né, Marlene? É. E esse contexto... Ampliar a potência criativa, é isso aí, é isso aí, é potência. É, porque quando você fala... Pôs neurônio para funcionar, sabe? Vamos para a cachola para funcionar, vamos sair desse marasmo, intelectual, de falta de atitude, de sofrência e tal, e começar efetivamente a mudar a sociedade, né? Você estava falando, né, desse descortinar aí, né, porque, ah, o Brasil é um país do futebol, o Brasil é um país da alegria, do solidariedade, não é, né? Não é, esse país não é. Aí você vai recebendo a futebol, né? Eu vou até dizer assim, não é que o país não é, Paulo, é porque muita gente que era ruim estava camuflada e agora ela resolveu não estar nem aí, porque a maioria do país é um povo solidário, sim, mas ainda tem muita gente que não tem empatia, não tem solidariedade, e eles criaram uma forma de comunicação que eles conseguiram, que eles conseguiram parecer que está certo pensar só neles próprios, e não na sociedade e não no planeta, né? E aí é onde, você estava falando e eu vendo o comentário ali da Ana Paula e pensando justamente nisso. E aí, então, é justamente por ir, esse é o caminho, ampliar a potência criativa, porque quando nós ampliamos a nossa e a dos nossos alunos, a dos nossos filhos e a dos nossos amigos, nós damos esse aval, né? Para que a gente possa usar os nossos potenciais, a gente vai mudando a realidade, né? E vai tirando esse padrão que você falou, né? Um padrão que era um padrão de ser isso, isso e aquilo, pode, não pode, nananana, nananana, e os que fazem diferente, né? Eles são, jogam-se pedra em quem faz diferente. Então, a gente precisa ampliar esse potencial criativo, não só na gente, mas valorizar e estimular no outro. Aquele congresso, aquela jornada que a gente estava participando mesmo com o Tiago Moraes, que é amigo nosso, que fez doutorado comigo, e já está fazendo pós-doutorado, ele tem um artigo junto com os amigos dele, maravilhosos, maravilhoso o artigo, falando justamente isso. A tecnologia, né? Pensando na inteligência artificial, né? O debate é, a inteligência artificial vai tomar o lugar do ser humano? Não vai, porque o ser humano tem potencial criativo, a máquina não. Né? Tem potencial criativo, a máquina não. Só que o que está acontecendo nesse momento? Tem muita gente que não está tendo a leitura de mundo de dominar essa danada dessa máquina. Vocês entendem? Então, tem professor resistindo, tem família resistindo, não tem que resistir. A gente tem que usar a tecnologia. Nós é que vamos dominar essa tecnologia. Eu me lembro que eu não gostava de computador. O primeiro computador que eu comprei foi um computador aqueles, nem lembro o nome, aqueles, aqueles computadores que eram creme. A Marise, a minha irmã, sempre mais visionária do que eu e tudo, você tem, Marli, você tem que comprar o computador. E eu não queria comprar o computador, não gostava. Comprei o computador. Daí, há pouco, a minha filha mais velha, a Isabela, fez o Facebook. Aí, eu falei, vou fazer o Facebook para eu ver o que ela posta, para eu vigiar ela. Hoje, elas não gostam de rede social e eu fico o dia inteiro se deixar na rede social para comunicar. Então, olha só como é que são as coisas. E hoje, a gente já trabalha na rede social. Às vezes, a gente nem tem tempo de ficar na rede social, os meninos da equipe nossa que fica postando as coisas que são de padrão, que é de divulgação de serviço. E a gente, às vezes, consegue entrar para falar o ei com vocês ou igual aqui na live. Ao vivo. O que é... Na live, ao vivo, Paulo. Na live, ao vivo, gente. Então, o que é que ocorre, né? Se a gente não apropriar desse conhecimento, falar a palavra que o Paulo falou lá no início, fazer a leitura de mundo reflexiva, igual o Cleusa falou ali, devemos nos preocupar com a comunicação reflexiva. Fazer a... Comunicar, comunicar, né, Cleusa? Blá, 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 se a comunicação não refletir nada e não nos trouxer uma introspecção da coisa que está acontecendo para entender o meio ambiente, aí danou, sei. Aí vira blá, 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 blá. Não vai, não vai. E aí, nesse sentido, quando eu começo a usar, a fazer reflexão sobre, a explorar o potencial criativo para usar isso com... Igual a gente brinca, né? Às vezes, assim, é maravilhoso a gente estar aqui junto com vocês, né? Mas às vezes a gente vê as lives, por exemplo, como o Paulo falou, aquela live que incentiva o ódio, a briga, a discórdia, e aí tem 70 mil pessoas, 60 mil pessoas, e aí você fala, e aí o povo brigando, e o povo brigando, e aí é onde a gente faz essa reflexão, né, de dizer assim, mas se a gente não ocupar esses espaços, esses espaços ficarão só para eles, então a gente tem que ocupar esses espaços, né? A gente tem que ocupar, a gente tem que... Olha o tanto de gente que está aqui junto com a gente e que está preocupado com essa comunicação, com uma reflexão para resolver os problemas. Pensem o seguinte, a escola vai voltar, uma hora a escola vai voltar, presencial, né? Já está vacinando o pessoal. As pessoas, os profissionais e os familiares e os alunos que estão num bate-papo igual nós estamos aqui, por exemplo, e em outros canais também, que tem muitos bate-papos interessantes, vão ter muito mais estrutura porque tem um repertório cultural para se comunicar na volta. Agora, vai ter muita gente que ficou trancado, como se nada tivesse acontecido, que a hora que chegar lá na escola, por exemplo, ou no ambiente de trabalho, se ele não passou por momentos de reflexão, vai ter muito, muita dificuldade, né? Porque já se tem gente até dizendo que a pandemia próxima vai ser de comunicação mesmo, de nós termos dificuldade de nos comunicarmos uns com os outros. Isso bagunçou a nossa cabeça, né? E a comunicação, ela tem verdades e mentiras nesse processo, né, Paulo? É legal... Sim. E é legal quando Cleusa coloca aí, né, a comunicação reflexiva, aí a gente volta lá no início, na história de um, dois, três, quatro, cinco, da Anabés, né? Porque aí você entra no pensamento crítico, científico e criativo, que é outra competência, quer dizer, quer dizer, tudo, né? O que que vai te oportunizar? você ter uma comunicação reflexiva, né? Um pensamento crítico, criativo e científico, porque aí você tem que argumentar. E a argumentação. Aí já vem a outra que é a argumentação, quer dizer, seja um... Vamos ficar só nessas, não vamos entrar nas outras, não, só para vocês verem como é junto e misturado, porque senão a gente lista aqui, vocês veem que as dez, só na questão da comunicação, elas já se alinham, né? Então, se você pegar a comunicação, como ela está posta na BNCC, a argumentação, que é outra competência, pensamento crítico, científico... Credo, gritaram aqui, estão jogando. Crê em Deus, Pai. Pensamento científico, crítico e criativo, se você juntar isso, naturalmente vai aparecer uma comunicação reflexiva, a coisa vai, porque você vai estar se comunicando e pensando, comunicando e pensando, provoca, né? Tem uma matriz... tem uma matriz, uma matriz de comunicação interpessoal, que a gente usa muito na psicologia social, que é uma matriz pautada nas dimensões éticas. E é mais ou menos assim, resumão, fazer um resumão aqui, para a gente caminhar para o final aqui, do quanto que é importante a gente fazer essa reflexão que a Cleusa falou ali, ampliando esse potencial criativo nosso de o que fazer diante daquilo que a gente está vendo, né? Olha o que acontece. Essa matriz, ela separa, sim, que a comunicação interpessoal, ela precisa ser uma comunicação reflexiva, porque ela tem três, ela tem quatro tipos, olha aqui, três, mostrando quatro, gente. Ela tem quatro tipos, né? Quatro formas de comunicar. Você comunica através de uma verdade, um amor, não é só verdade e mentira, ele divide a matriz em quatro. Verdade com amor, verdade com desamor, mentira com amor, mentira com desamor. Isso são estudos, gente, antes das fake news, né? Porque hoje tem, fake news é só uma palavra gourmet para falar mentira. A pessoa compartilha mentira, né? A pessoa que compartilha mentira, é uma mentirosa. Aí a pessoa fica, ah, fake news, foi fake, não é fake news, é mentira. É uma pessoa desonesta. É uma pessoa que não tem ética, né? Às vezes, a gente compartilha coisa, tipo, é, toma isso que vai sarar aquilo, né? Toma aquilo que vai não sei o quê. Aí a gente fala, poxa, se a pessoa tem uma doença e vai tomar aquilo e morre por aquilo. eu que matei. Isso é fake news, né? Independente de pandemia, independente dessas coisas, né? É muito sério isso. Eu fui para o Rio Grande do Sul muitos anos atrás aí, e eu tive uma crise lá, louca, de rins, pedra nos rins, uma coisa louca, quando eu fui descobrir, eu vim para Minas Gerais de novo tomando morfina de tanto que eu sofri. Foi porque eu cheguei lá e no hotel tinha carambola, tinha a fruta de carambola, a geleia de carambola, o suco de carambola, não sei o quê de carambola, e eu sou exagerada, né? Aí eu comi tudo de carambola. E as cobertas eram feitas com fibra de carambola. Só sei que eu passei dez dias comendo só carambola, parecendo com esse povo que vai no hotel chique e tem que comer tudo porque pagou. Eu tinha uns 20 anos, sei lá, de poucos anos. E aí fui num congresso da APAI na época. Quer dizer, a carambola, para mim, fez mal, né? Então, a gente não pode compartilhar uma coisa sem ter certeza que aquilo vai ser bom para outro. Esse caso, para dizer que, às vezes, a gente tem uma boa vontade, síndrome da carambola. Hoje eu não posso nem ver. Se meu amigo Edson estivesse aqui, ele ia falar, nem bicho come a carambola. Aquilo não é coisa de comer. Aquilo não é fruta de comer. Mas é bom, né? É uma delícia. E bonitinha, as estrelinhas, assim, que fazia, né? Lembra a pétala de rosa. É! Sabor. E aí eu fui naquele trem da beleza, da boniteza, da gostosura e, né, sem limite nenhum dos síndrome. Então, o que ocorre? Se tivesse um queijo, então, hein? Ixi, nossa. Mas aí não ia me dar problema de rir, né? Não tem, Biri? Aí o que ocorre, gente? Então, esses, essa matriz que eu estava dizendo para vocês, de verdade com amor, verdade com desamor, mentira com amor, mentira com desamor, é uma matriz de décadas, né? Para trás aí, que a gente considera na psicologia social, mas, é igual eu estou dizendo para vocês, a coisa piorou, porque agora virou uma mentira institucionalizada, né? Os jornais contam mentira, a televisão conta mentira, tem uma propaganda ali de televisão que de vez em quando a gente vai assistir. Gente, as pessoas vendem. Mentira! Como é que deixa? Como é que o Procon deixa? Como é que tudo deixa? Aí agora o povo já está vendendo? Como é que é o cartão de crédito para a pessoa comprar o negócio do cartão? Né? Ômega 3 direto da terra dos vikens. Ômega 3 O melhor do mundo. O melhor do mundo. Você vai lá, é o melhor do mundo. Com que base científica comprovada que o que você está vendendo é o melhor do mundo? Olha, esse aqui é o programa de educação psicossocial motora alfabetizadora. Esse, gente, é o programa melhor do mundo. Compra, tá? Compra. Ele é o melhor do mundo. Ele é alfabetizador. Aí você fala assim, quantos você já alfabetizou? É... Sabe? É mentira. Eu não posso falar que é do mundo. Tem outros que fizeram. Muito mais do que a gente faz. Né? De... No Instagram voltou ali. Deixa eu ver se... Oi, Marli. Onde você estava, Marli? Voltou. Voltou, voltou, voltou. Você foi na terra dos vikings? Fui na terra dos vikings e voltei. Então, deixa eu completar aqui, porque quando fica esse trem de cai, não cai. Então, antes dessa história, como diz ali, na atualidade, a matriz está sendo a do ódio. É fato. Está sendo só a do ódio. Não tem matriz. É só uma tabela assim, com uma linha só, né? Só de ódio. Infelizmente. Só que aí a gente vai e volta também, né? Porque se tem o ódio, tem o seu oposto, né? E o oposto, então, precisa se posicionar, né? Precisa ampliar essa potência nossa, né? De fazer o seu contrário, né? E não entrar. Eu tenho dito muito isso. Eu acho que nós estamos vivendo numa contemporaneidade que estão aparecendo pessoas que estão nos fazendo sentir ódio, coisa que a gente não sentia. Mas quando a gente vê certas situações, a gente vai e fica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa comunicação que nós fazemos com nós mesmos, né? E essa matriz, ela é muito interessante. Deixa eu dar um exemplo, que aí fica bem rápido. Como que é essa matriz, né? Por exemplo, vamos imaginar que alguém fale aqui no comentário. A Marli fala muito rápido. Vamos imaginar, vamos fazer o exercício de entender essa matriz. A Marli fala muito rápido. Ô, Marli, você fala muito rápido. Ela falou uma verdade com amor. Ô, Marli, você fala muito rápido. Aí, outra pessoa pode ir comentar da seguinte forma, sendo uma verdade com desamor. É com agressividade. Fala rápido mesmo. fala rápido e fala tudo errado. Só mentira. Não é tudo errado. E não é só mentira. Tem uma base científica das pesquisas do que a gente está falando. Exato. Aí, uma verdade com amor, que é... Eu falo rápido mesmo, né? Então, a pessoa fala, poxa, você fala rápido. A internet já está caindo. Se você falar mais rápido, fica pior. Então, é uma verdade com amor. Não tem importância falar. Mas o outro já faz o quê? Acrescenta uma pitada de maldade, né? Olha a meia verdade. Fala alto, desculpa, fala rápido, mas fala tudo errado e... O que eu falei antes? Mentira. Errado e mentira, né? Então, olha só. Pegou um pedaço da verdade e acrescentou um desamor aí. Daí a pouco, pode entrar um terceiro comentário. Aí, a pessoa fala, ai, gente, vocês estão falando mal da Marli. Eu gosto tanto da Marli. É uma mentira com amor. Não estão falando mal da Marli. Só falou que a Marli fala rápido. Mas aí, a verdade, a mentira com amor, provoca a intriga. Provoca a intriga. E aí, esse provocar a intriga, desperta a mentira com desamor. Que aí pode aparecer outra pessoa no comentário aqui e falar assim, é mesmo, fala errado, fala só mentira, fala rápido demais. Pra que que tá vindo aqui nesse negócio? Ninguém aprende nada. Olha, ninguém aprende nada. se ela não tá aprendendo, ela não pode falar pros outros. Então, ela tá mentindo e com desamor. Ela poderia dizer, poxa, por causa dela falar rápido, eu não consigo aprender. Seria uma verdade com amor. Mas aí, essas quatro formas de comunicação, as vezes, a gente entra, né, a gente entra nessas matrizes sem perceber. Tem hora que a gente vai lá na internet e a postagem é uma coisa. E aí, os comentários estão dizendo outras e as pessoas continuam o debate em cima do comentário. Não em cima da postagem. Percebam isso. Não em cima da postagem. Ou, às vezes, a pessoa nem leu a matéria e leu só o título e ela já começa a bater na pessoa. Uma mentira com desamor. Então, a gente precisa identificar essa matriz, né, se a pessoa, ela está falando com a gente uma verdade com amor, uma verdade com desamor, ou uma mentira com amor, ou uma mentira com desamor, ou se a gente também está se comunicando com o outro dessa forma, né? Às vezes, a gente também está usando. E nesse momento, a Marisa colocou ali, nesse momento, o que nós estamos precisando fazer é com que o amor vença esse ódio. Porque está um ódio muito doido. Às vezes, até dentro da gente, sem a gente perceber. Tem hora que a gente fala coisas que a gente não devia ter falado. Por quê? Porque a gente está numa pressão da pandemia, a gente está vivendo esse medo, né, esse medo da incerteza. É uma doença que mata. Era para ter vacina, não tem vacina até hoje. A gente está vendo um tanto de gente vacinar e aí já tem os fiscais da comorbidade, mas, por outro lado, tem quem tem comorbidade que a gente sabe que tem. e não conseguiu vacinar. Aí outros conseguiram. Aí isso, aí aquilo. Então, isso tudo vai mexendo com a gente e, de repente, a gente comunica de uma forma que prejudica o outro. E, às vezes, a gente está compartilhando uma mentira com amor, né, com a maior das boas intenções, mas não é uma verdade. Então, a melhor forma é que a gente entende que a gente pode comunicar é aquilo que o Bion, a gente citou o Bion, né, hoje. Observa, conversa, né, pergunta, chama a pessoa, igual ele chamou o professor, e pergunta, o que é que aconteceu? Como que é? Vamos conversar, né, ou até com a gente mesmo. Deixa ela entender se essa pessoa falou foi isso mesmo ou a partir do que que ela falou. Porque se a gente não fizesse exercício, gente, nós vamos ficar cada vez mais distantes uns dos outros. Porque, hoje, eu até falei isso na internet com algumas, a Maris também, eu acho que eu comentei num comentário dela a respeito disso. Pessoas que negaram vacina, que a vacina era coisas horrorosas, por causa disso, as vacinas demoraram, né, porque engrossou esse caldo de que a vacina não era boa, aí essas pessoas que negaram a vacina estão vacinando, então elas não deveriam vacinar, né, e aí quando a gente olha, a gente está fazendo um exercício de pagar o ódio com o ódio, né, porque todo mundo tem direito de vacinar, né, o SUS é universal, a questão não é a pessoa que era contra e não vacinou, a questão é, tinha que ter vacina, mas a gente trata e briga entre nós, né, então, mas eu estou com raiva disso, mas isso é uma verdade, eu estou muito brava com isso, né, pessoas que brigou, brigaram com a gente, que não ia tomar vacina de forma alguma, tomou antes de nós, como assim, né, então, se a gente não tiver um equilíbrio, por isso esse nome desse movimento é saúde mental hoje, se a gente não tiver uma sanidade mental equilibrada no hoje, amanhã a gente acorda estressado, mas se a gente fizer esse exercício de reflexão, amanhã a gente acorda menos mal, não é nem bem, né, é menos mal, porque enquanto a gente não sair disso tudo e comunicar oficialmente, pronto, estamos salvos, a gente não vai estar tranquilo, né, é isso, comunicar a verdade com amor, preferencialmente, né, faz bem para a saúde nossa e do outro, e para construir uma sociedade melhor, né, porque senão o bicho pega, a gente ficar rodeando o toco onde nós estamos, né, fica difícil, nós vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Nós desejamos, né, para vocês e para nós todos, né, que isso, que esse período que nós estamos vivendo seja um período de muita reflexão, seja um período de, muito aprendizado, e que nós possamos comunicar com o outro de forma que ele receba a comunicação, que essa comunicação seja mútua, né, a BNCC, ela vai dizer exatamente isso, comunicar para que a compreensão seja de forma mútua. Nós esperamos que essa, tá, essa noite de hoje aqui, vamos já fechar aqui, Paulo, porque a gente já está passando aí para quase 21 minutos, Paulo. Vamos fechar aqui, vamos dar boa noite para todo mundo aqui, agradecer a presença de vocês, esperamos que tenha contribuído essa reflexão de hoje, nesse, 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 não só nesse movimento, mas nessa construção, dessa mandala aí de trazer as dez competências para a nossa vida cotidiana, né? Fechou, turma? Beleza? Boa noite para todos. Quarta-feira estaremos de volta, muito obrigado pela prosa aí com vocês, tá? pela interação, massa demais, e ótima semana, né? Uma ótima semana para todos, né? Um feliz, um feliz dia dos namoridos, dos namorados, que é sabadão, tá? então aproveitem, né? Com muita segurança sanitária, bonito isso, né? Agora tá engraçado, né? Vamos aproveitar com segurança sanitária. É engraçadinho, é, 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 é surreal na comunicação, né? Vamos ter segurança sanitária, olha, aproveita o dia dos namorados com muita segurança sanitária, é um trem, fica para a história, né? Isso aqui vai ficar gravado, vai que a gente escuta isso daqui a 50 anos, vai entender o que estava acontecendo. Então, massa demais, estamos juntos, gente, muito obrigado. Vai ser engraçado e a gente vai dizer assim, a gente estava rindo, gente, era de nervoso. É, é, tá mais ou menos assim, né? Para o cérebro achar que a gente está feliz e produzir serotonina para a gente não rir, não sofrer. Esse é o segredo. Vamos ir, né? Respeitando tudo o que está acontecendo, mas quanto mais a gente ficar forte, a gente vai ajudar, não só a nós mesmos, daqui a pouco, mas os outros que estão precisando. Fiquem com Deus também, Silvana, que bom ali, que maravilha. Valeu, Silvana, obrigadão. Ana Paula, gratidão a vocês. Valeu, Ana, obrigado aí pela oportunidade da gente estar juntos, viu? Tudo de bom para vocês aí. Beleza, Lenice, coraçãozinho, coraçãozinho. Como é que é? Semana que vem é o quê? Semana que vem é o quê? Qual a competência? A quinta competência para arrumar briga, gente. A competência cultura digital. Na quinta live que aborda esses temas, a competência será, se você quiser colocar dessa forma, está valendo, tá? Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau, Jocás. Abração. Tchau. Felicidades. Fiquem com Deus. Usem máscara. Só saia se for necessário. Tchau, tchau. Lavem as mãos, usem gel. Tudo. Valeu.